A CIDADE NO BRASIL 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 TANTO PARA GENCIA TANTO PARA GENCIA TANTO PARA GENCIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse trabalho com o P.A.G.C. Lantei a semana tudo e lançava a sora para limpar a sociedade e capa de rapada com a mão. Afinal das contas, vou continuar a meia dela. E se mora que alguém me fala com a mão, rouba o Bajuda. Mas para cada vez que eu não passe, um daqui que firmar com o Bajuda. E está a gritar de Bajuda. Afinal das contas, quem que está comigo? Ah, diz-me, vou continuar a ter medo de nós. Diz-me, vou conseguir reconhecer como o P.A.G.C. E o único, maior e melhor partido na terra. Mas vou conseguir reconhecer também como vou conseguir os lutadores e vou conseguir os matadores. A nós. E vou ser lutadores. A nós também. Às vezes vou matar um lugar que está acontecendo. Mas não se vou soltar um lugar. Vou pôr isso na boa cabeça. Não se vou soltar um lugar. Vou tomar cinco anos de muita propaganda. Vou tomar cinco anos de manga de brutasco. E a nós. Vou conseguir ter o que é que o P.A.G.C. O que é que o P.A.G.C. Vou monostrar, monostrar conjunto de cidadãos guinenses. Que não tem nada a ver com vidas de prática de atividades partidárias. E simples patriota. Simples homens de sociedade civil. Vou agredê-los. Vou agredir tribunais. Vou agredir a Assembleia. Vou agredir todas as instituições na Guiné-Missão. Vou agredir igrejas. E não tem que agredir a religião. Como é que vou poder ter o respeito? Como é que vou poder pensar como é que vou não vai pedir voto? Que ele é preciso botar na cara de descaramento demasiado. Preciso vou ser demasiado descarados. Para eu pedir voto. Se vou pensar como é domingo, se vou esperar na volta. Responde-vos que estão de 6 bilhões. Nunca é que a na volta responde-vos que é bom. Vou dar-lhe 6 bilhões. Segundo vou falar. Vou apresentear...